oi seja bem vindo você está no canal cozinha rápida e fácil hoje vou te ensinar a fazer um pão caseiro sem sova aproveita e tira a print dos ingredientes que logo mais iniciaremos o preparo se você nunca fez pão na vida hoje te convido a preparar essa receitinha aqui você vai precisar dos seguintes ingredientes uma xícara e meia de leite 3 xícaras de farinha de trigo uma colher de sopa de fermento biológico seco uma colher de sopa de açúcar duas colheres de chá de sal um ovo e um quarto de xícara de óleo da sua preferência comece a receita amornando o leite em temperatura de 35 a 40 graus adicione o óleo e reserve coloque no bol a farinha de trigo o açúcar o sal e o fermento e misture bem com o auxílio de uma colher adicione o ovo levemente batido misture rapidamente esses ingredientes e em seguida adicione o leite aquecido juntamente com o óleo de uma só vez se quiser pode substituir o leite por água morna na mesma quantidade misture outra vez com a colher até que fique tudo bem homogêneo misture a textura fica essa daqui agora é só colocar numa forma de 20 por 10 centímetros untada e enfarinhada se quiser pode colocar também num tabuleiro ou dividir em duas formas menores fica a seu critério e aí está gostando da receita? então se não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação assim que uma nova receitinha estiver pronta aqui na minha cozinha eu fico muito feliz com cada comentário de vocês eu respondo a todos com muito carinho e estou aí em busca dos 100 mil inscritos no youtube para receber a minha tão sonhada plaquinha então se puder me ajuda aí ok? o próximo passo é esperar essa massa crescer por uma hora ou até dobrar de volume e uma hora depois nós temos aqui a massa super crescida vejam o aspecto dela que bonito ela cresceu até quase a metade da forma gente agora é só levar ao forno a 180 graus aqui em casa demorou 35 minutos vai depender do forno de vocês e vejam a lindeza que ficou vamos partir? fofinho, gostoso podem adicionar se quiser azeitona picada, frango picado, presunto podem saborizar com o que quiserem lembrando que ele fica mais puxado para o sal se quiserem mais doce adicionem menos sal e mais açúcar vejam só que fatia digna de capa de revista gostou? então gente agora vamos passar uma manteiguinha para deixar ainda melhor olha aqui humm é de dar água na boca né? quanto a marca do fermento eu sempre utilizo os produtos da flashman e sempre optei pelo fermento seco mas quem quiser pode adicionar o fresco e aí colocando 3 tabletes ao invés de um envelope ok? bom eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado da dica de hoje se gostou deixa teu like curta, compartilhe inscreva-se no canal beijos gente agora eu vou rasgar a massa para que vocês vejam os alvéolos de ar que criaram dessa delícia como cresceu olha aqui humm ficou aquele pão molhadinho delicioso então para continuar comigo 24 horas por dia segue lá no instagram arroba cozinha rápida e fácil vai ter muita novidade para vocês lá e vai ser muito bom ter você comigo beijos e até a próxima tchau 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 tchau